Olá, alunos! Como estão vocês hoje? Hoje é a nossa aula de inglês! Vocês estão prontos? Sim, professora! Vamos lá! E aí, turminha do Pré 1, como vocês estão? Estão todos bem? Vamos lá para mais uma aula de inglês? E nós vamos fazer aqui um review, uma revisão dos nossos pets, dos animais de estimação que a gente estudou nesse nosso segundo bimestre. Antes, a gente vai cantar, né? E vamos cumprimentar os nossos amigos aqui, cookie and friends, né? Ei, cookie! Onde você está? Cookie! Olá! Onde está o cookie? O cookie está aqui! Olá, cookie! Olá, Lulu! Olá, Dancil! Olá, alunos! Como estão vocês hoje? Estou muito feliz e me conheço muito! Que saudade de vocês! Ok? Receba um big hug and a big kiss for you, ok? Da teacher e do cookie, ok? Vamos cantar? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good! I'm great! I'm wonderful! I'm good! I'm great! I'm wonderful! Ok! Now, vamos pedir para que o cookie welcome our English class! Seja bem-vindo à nossa aula! E ele vai sentar ali, ó, para poder nos acompanhar, né? Em mais uma aulinha juntos aqui, ok, cookie? Se dá um please! O cookie está sentado aqui pertinho com os seus friends, né? Vamos lá, então, turminha! Vocês se recordam dessa história aqui, ó? Essa é aquela história que a teacher contou para vocês do pet shop da Lulu, né? E a Lulu tinha vários animals, né? Nós tínhamos rabbit, turtle, bird, fish... Dentro dessa box nós tínhamos spider, né? Que era aranha... Mas o cookie, ele não queria nada parecido com aquilo! Lembra que ele queria um big pet, né? Um animal de estimação que fosse grande! Foi então que a Lulu ofereceu o quê? Quem lembra? Qual era esse big pet, então, hein? Era um elephant, ok? An elephant, olha aqui! E aí o cookie ficou very happy, todo feliz! Porque todos aqueles animals que a Lulu mostrava eram small! E ele queria big, big, big pet! Um animal de estimação grande só poderia ser um elephant, ok? Você gostaria de ter um elephant como um animal de estimação na sua casa? É possível? Não, é impossível, professora! Porque o elephant é um animal de estimação! Sim! O elefante normalmente é do zoológico, ou jungle da floresta, lá da selva, né? No caso, é uma história so funny, né? Divertida e engraçada aqui, onde vocês podem reparar que foi o elephant, o escolhido aqui do cookie, ok? Bom, feito isso, vamos lembrar então quais eram os animals, né? Que a gente tinha então na prateleira do pet shop da Lulu, né? Todos esses animals aqui, a gente vai repetir de novo aqui com a teacher, ok? Vamos lá! E então, rabbit, ok? Rabbit Fish Yes, fish Turtle Yes, turtle And bird Bird Yes, bird And what is this? Do you know? Yes, spider Ok, spider And this? This is an elephant, ok? Elephant Yes, great, good job! Então, vocês vão pegar o seu English book, o seu livro de inglês e abrir na page 24, 24 e a página 24, turminha, olha aqui. Nós temos, inclusive, o pet shop da Lulu desenhado, né? Com todos os animals que a gente acabou de ver, mas nós temos aqui o cookie segurando uma corda. E quem é que estava preso a esta corda? Quem é que se recorda? Yes, an elephant Então, quer dizer que vocês vão desenhar o rosto, né? Aquela parte ali das big ears, das orelhas grandes, né? Da tromba comprida, pode colorir ele em gray, em cinza, fazer um big elephant. Então, vocês vão draw, desenhar and color, tá? Colorir um elefante bem grande aqui, tá? Se vocês ficarem, se vocês observarem, né? No que a teacher mostrou, olha só, this is a big elephant. Então, pode ser só aqui da face, né? O rosto que vocês vão desenhar, então, em qual que é a page? 24, na página 24, nesse ladinho, tá bom? Feito isso, depois vocês vão lá pra page 27, que é essa page aqui, ó. Página 27. E vocês vão count, contar, tá bom? Então, aqui nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5 e o número 6. Então, vocês vão contar quantas turtles, quantos rabbits, quantos fishes, quantas spiders, quantos birds e quantos elephants, né? A gente tem. Então, for example, vou dar um exemplo pra vocês, ó. Vamos lá. Começando por esses aqui, ó. Rabbids. Let's count. Vamos contar? 1, 2. In English? 1, 2. Então, a gente vem aqui, ó. 1, 2. Tá? A gente vai ligar, ó, os rabbits, né? Os coelhos aqui no number 2, né? E aí, ó. Fishes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 fishes. Então, eu vou ligar aqui esses peixes, né? 4 fishes no number 4. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente liga aqui. E aí, vocês contam o restante dos animals aqui pra gente finalizar com essa English Actively About Pats, né? Sobre os animais de estimação. And then, finish our English class, ok? See you next week. Study, practice, and sing a song in English, ok? Bye bye, student. Bye bye, cookie. Bye bye, Lulu. Bye bye, Dancil. Bye bye, see you. Bye bye.